Pouca terra Pouca terra Pouca terra Um dia fui tentar a vida Ficar, espero agora encontrar Buscar-me hoje para ter o imenso abraço Mães e o sol, quando nascer Vai dar luz à estação da minha vida Vou ficar, espero agora encontrar Os campos para ter o imenso abraço Mães e o sol, quando nascer Vai dar luz à estação da minha vida Vai dar luz à estação da minha vida